Olha lá a garça no meio do pasto, pousada no chão. Elas estão em duas hoje, andando. Será que elas estão pensando? Elas vêm se alimentar aqui. Muito bonitas essas garças. Acho lindas elas. Elas não são do Mato Grosso. Elas são daqui, olha. Juntos com os quero-quero elas estão. Vai lá, Madrela, tocar elas. Vai, Madrela. Vai lá fazer as garças voar para nós fazer vídeo. Vai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.